O mercado dos games vem crescendo muito durante a pandemia e os alunos da Unify, além do curso de engenharia de software, estão antenados neste crescimento. Na última semana, quatro alunos da Unify participaram de um Challenger dos Jogos Universitários Brasileiros. Competindo de forma virtual com diversas universidades do país, a modalidade foi o eSports, no jogo Free Fire. O torneio teve transmissão ao vivo pelas redes sociais da CBTU, a Confederação Brasileira do Desporto Universitário. Free Fire é um jogo de tiro e de sobrevivência, onde entra 50 participantes dentro de um avião e eles têm que procurar um ponto no mapa, onde tem o maior número de loot para assaltar e com isso eles têm que traçar uma estratégia para sobreviver até o final do jogo. A gente decidiu participar desse campeonato, de um campeonato dessa magnitude, devido a gente já tem uma experiência de jogo juntos. Eu, o Gabrielzinho, o Gabriel Brenner e a Cheyenne já jogamos juntos há muito tempo. E surgiu a oportunidade de estar representando a Unify no JUBES de Free Fire e a gente abraçou essa ideia. Sempre tivemos vontade de participar de um campeonato de Free Fire. E como já faz um bom tempo que jogamos juntos, e assim, cada um já conhece a movimentação do outro, a tática que usa dentro do jogo e também a gente tem uma sintonia muito grande, Aí surgiu a oportunidade de participar desse campeonato e resolvemos participar. Foi bem bacana, a experiência foi bem legal. Eu diria que, eu acho que qualquer universitário que está envolvido aí no esporte, tanto eletrônico quanto esporte de quadro, esporte de campo, Eu acho que participar de uma competição dessa magnitude, representando só a faculdade, não tem palavras para explicar. É uma emoção muito grande, é um orgulho muito grande, está representando a nossa faculdade, está representando a Fai. Assim como o Cainan, a Cheyenne, o Gabriel Brenner e o Gabriel Santos, alunos da Unify que disputaram o JUBES, outras centenas de estudantes jogam o Free Fire ou outros jogos. É um mercado de games que vem crescendo muito durante a pandemia. Se a gente parar para analisar esse mercado, ele tem uma perspectiva de crescimento tão alta que passa a ser interessante, tanto para os jogadores, quanto para os produtores de jogos. Se por um lado, para os jogadores, lógico, nós temos mais novidades, cada vez mais equipamentos poderosos, por outro lado, existe já até a profissionalização de jogadores, ou seja, equipes de jogadores que são financiadas, e ele, na verdade, acaba recebendo um salário para participar de uma equipe, ou participar de jogos que são campeonatos nacionais e mundiais. Legenda Adriana Zanotto